Fala pessoal aqui quem fala é o Olímpio e você está no LPG Me Play e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Last Day é isso mesmo trazendo a senha do Bunker Alpha do dia de hoje então bora lá né a senha do dia de hoje é a seguinte galera 87138 beleza essa é a senha do dia de hoje 87138 é engraçado que muita gente está falando aí que ai eu tô louco para ver o multiplayer no game é galera quando eu vi o multiplayer aí já sabe o que acontece imagine o cara invade tua casa e pega suas armas aí vocês vão ver nego reclamando pô invadiram minha casa e roubaram minhas armas é aquela coisa quando vier o multiplayer a gente vai ter que fortificar todas as nossas fortalezas meu amigo vai ter que fortalecer total o bagulho você é louco cachoeira o bagulho é doido bom então é isso em espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível favorita o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima e valeu e falou